Então tá pra subir, sobe pra levantar, levanta pra cair, rasteja pra copiar, cobra rasteira Eu não gosto nem de pensar que eu sou um ícone, ícones são imagens chapadas, imagens bidimensionais e estáticas Eu estou vivo, estou em movimento, acho importante que nós tenhamos novas referências, novas imagens O que eu estou fazendo é disputa, é disputa de poder, é disputa de linguagem, é principalmente a disputa dentro de um imaginário social Uma disputa para que hajam novos imaginários E por isso eu sinto sempre que um show não é sobre mim, eu não faço um show sozinha Um show é feito por todas as pessoas que estavam aqui junto comigo, vibrando junto comigo Porque a nossa presença se faz importante Não só na Semana da Visibilidade, não só em um determinado dia ou celebrando pontualmente a nossa existência Eu determino o que teve em mim Também as travas também Mas não acabe comigo Também as travas também Eu determino o que teve em nós Histórico, né? Nós estamos intervindo na história Todas as pessoas aqui, ter esse teatro lotado para ver as nossas produções E poder dividir isso e multiplicar isso é sagrado Eu espero que cada vez mais pessoas, pessoas que não fazem necessariamente parte da comunidade TLGB Mas que essas pessoas tenham acesso ao que nós estamos produzindo Porque assim o nosso pensamento pode continuar em movimento Eu não acredito mais em nada Eu acho que é importante que a gente desacredite Justamente para que a gente invente novas formas, novas fórmulas Tudo que está acontecendo atualmente é fundamental Porque é na crise É na crise Que as coisas podem continuar se repetindo Ou pode haver um desvio É um momento de perigo, sim Mas é um momento de uma puta oportunidade Onde as coisas podem ir para outros caminhos Para novos afluentes Eu acho que nós devemos nos agarrar a essa crise E fazer dela o nosso campo de batalha É isso que eu estou fazendo E acho que é isso que está acontecendo ao nosso redor A música salvou minha vida, a música vem salvando minha vida O meu encontro com todas essas pessoas Tem salvado a minha vida E eu espero que cada vez mais Haja mais vida Haja mais dúvida Haja cada vez mais Expressa a dívida colonial perante os nossos corpos E que a nossa vida preta e travesti E diversa e múltipla e plural Possa ser uma dádiva para todas nós Para vocês também Eu tinha tudo, 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 tudo e mais um pouco Tudo, 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 tudo e mais Para te deixar louco O que a nossa vida preta e travesti Obrigado.